Atenção, governador Wilson Witzel. Eu não sei por onde o senhor anda. Alguns dizem que o senhor está na Disney, se divertindo aí com a sua família. Mas enquanto o senhor está na Disney, ou supostamente está na Disney, algo muito sério está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. As pessoas estão em uma verdadeira calamidade pública por conta de um órgão que é controlado pelo senhor. Está faltando água potável no Rio de Janeiro. A água fornecida pela empresa, pela companhia estadual, a CEDAI, está deixando as pessoas com diarreia, as pessoas estão indo para o hospital passando mal. Uma água com gosto barrenta, inclusive na minha casa, eu já experimentei, inclusive achei que meu filtro estava ruim, na minha inocência, quando fui no mercado eu vi um verdadeiro caos, as pessoas atacando as prateleiras, querendo comprar água mineral, parecia um verdadeiro The Walking Dead, por incompetência da CEDAI comandada pelo governo do Wilson Witzel, que sabe-se lá onde está, deve estar aí na Disney, como realmente estão falando. Agora, pontos muito curiosos estão acontecendo aí, nesse caso da água do Rio de Janeiro, que já perdura aí por seis dias. Em alguns locais do Rio de Janeiro, a água está saindo completamente barrenta. Uma água com uma coloração feia, um odor e água, para quem fez o primário, sabe que a água encolou e não tem cheiro. E em alguns outros locais, como aqui onde eu moro, em Copacabana, a água não está saindo com a coloração barrenta, mas está saindo com um gosto de barro, um gosto terrível e está causando problema nas pessoas, inclusive nos meus filhos. Nos meus filhos. Eu tenho dois filhos, um de três anos e outro de dois anos. E eu não vou ficar à mercê da incompetência do governo do estado do Rio de Janeiro. Obviamente, fui lá no meio do The Walking Dead, no mercado Pão de Açúcar, que é um mercado caro, que é um mercado que estava todo mundo atacando as prateleiras, que são os outros mercados, inclusive já foi matéria aí de canais de televisão, mostrando que não há água mineral nas prateleiras. Os cariocas, os fluminenses em geral, estão correndo atrás da água, simplesmente porque não tem água potável fornecido pelo governo do estado, já que essa porcaria desse serviço é estatal. E até agora, o governador Wilson Wittes não deu uma palavra. Ele está tweetando. Se você entrar no Twitter do governador Wilson Wittes, ele está falando de outras coisas lá, de coisas do governo dele, né? Se vangloriando aí de alguns feitos. Mas disso, numa situação grave, não há nenhum pronunciamento do governo. E aí quando você começa a cutucar essa história, você descobre que há cinco dias atrás, o presidente da CEDAI, CEDAI, pessoal, quem não é do Rio, é a Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro, tá? Então quando eu falo a CEDAI, é a empresa estatal que cuida aí do saneamento e do fornecimento de água potável do Rio. O presidente da CEDAI, o senhor Hélio Cabral, nomeado pelo Wilson Wittes, ele ganhou um carro blindado, uma escolta e um carro blindado há cinco dias atrás. Por que diabos ele ganhou um carro blindado? A gente ainda não sabe. Já que esse privilégio é para autoridades aí com alguma proeminência, com algum risco devido à exposição. Um presidente de estatal não tem tanto risco assim. Ou tem. Porque uma das primeiras coisas que o senhor Hélio Cabral fez, e a gente começa a cutucar essa história e começa a descobrir, é que ele demitiu 54 engenheiros da CEDAI. Se esses engenheiros precisavam ser demitidos ou não, não consegui apurar a fundo. Mas a história é um tanto curiosa. A primeira versão da CEDAI, alega que essa água que está aí podre, principalmente na Baixada Fluminense, que a água está saindo com a coloração marrom, seria algas. E essas algas não causariam problema. Uma água fedida, com cor de barro, a CEDAI vira para você e diz que você pode beber esta porcaria. É no mínimo taxar o cidadão como um idiota, um imbecil por completo. É realmente a falta de respeito no seu nível mágico. Então houve aí esse caso, essa nomeação do Hélio Cabral, que está supostamente sendo ameaçado, porque ganhou um carro blindado. Demitiu 54 engenheiros que tinham 40 anos de casa na CEDAI. Enfim, o caso é curioso. Mas aí você cutuca mais. E o que você vai descobrir? Que o Hélio Cabral, presidente da CEDAI, essa mesma CEDAI, que não dá uma explicação porque a água está desse jeito, ele trabalhava na diretoria da Samarco, investigado por homicídio. Sabe por que o homicídio? Por conta daquele caso do rompimento lá, dos rejeitos, que poluiu o Rio lá em 2015, que a Samarco acabou poluindo um grande dano ambiental. Ele fazia parte dessa empresa, investigado por homicídio, ganhou como prêmio participar do governo do Wilson Vítios. E ganhou um carro blindado. Bem, eu não tenho um carro blindado, então não vou ficar falando muito aí do governo do Rio de Janeiro, porque eu sei muito bem como funcionam as coisas aqui. Inclusive tem um youtuber aqui, o Ricardo Gama, recomendo lá o canal dele, que tomou três tiros aí em 2010, se eu não me engano, porque falou do governo do estado do Rio de Janeiro, na época o Cabral. Então eu tenho família, não quero tomar nenhum tiro na cara, mas a situação é no mínimo constrangedora. As pessoas atacando as prateleiras dos mercados, nenhuma autoridade tendo a competência de dar uma satisfação, e as pessoas bebendo água barrenta. E o ridículo disso tudo é que aqui, eu ainda ia chamar a empresa responsável por limpar o filtro aí, que são aqueles filtros diferentes, especiais, que tem o cara que limpa o filtro, discutindo com a minha esposa, vamos limpar o filtro aí. E no mercado eu descobri que isso virou um carro geral. Porque eu não tenho televisão, já falei isso várias vezes aqui, não assisto televisão, mas os próprios jornais locais do Rio de Janeiro já estão falando disso há alguns dias. Então, cadê a explicação? O governador que está tweetando aí coisas aleatórias sobre o seu governo, não pode dar uma explicação sobre a água? Será que realmente o Rio de Janeiro tem que interditar o estado inteiro? Porque isso aqui virou, é bagunça no carnaval, como eu falei no vídeo mais cedo. É tiroteio, é bala que cai na cabeça de criança e ninguém sabe o que aconteceu. É um caos total. Ficou pior a situação com o Wilson Wittsson. Que, para falar mal do governo Bolsonaro, para atacar o presidente, para postar foto dele usando faixa presidencial, ele é muito ávido. Ele é muito rápido. Agora, para falar da porcaria da água que está deixando as pessoas com diarreia, com vômito, com enjoo, cadê o governador? Aonde está o governador do Rio de Janeiro? Que vergonha é essa? É esse o cara que quer ser presidente da República? É isso? Eu lembro de uma coisa. Num caso aí como, teve agora o caso Brumadinho, logo no início do governo Bolsonaro, no mesmo dia estava lá a equipe do governo prestando, observando, voando de helicóptero e atuando. O presidente Bolsonaro pedindo ajuda de Israel ali naquele caso. Isso é um presidente. Isso é um governo. Agora, o Wilson Wittsson, seis dias de água podre no Rio de Janeiro causando doença nas pessoas e não tem uma palavrinha? O senhor, o senhor é bom para aparecer em foto? Que eu já vi. Eu já vi. Eu nunca falei isso aqui. Mas eu já vi. Um deputado mostrou para mim uma vez uma foto no WhatsApp. Estava lá, ele faz uma montagem, faz uma montagem com a faixa presidencial e ele mostrando aqui, que o governador me mandou. Então, isso acontece de fato. Inclusive, já virou matéria da revista Época e tudo mais. O Otônio de Paula já cansou de denunciar movimentações estranhas do Ministério Público do Rio de Janeiro. E o Ministério Público, inclusive, está investigando isso aí. Vamos ver se esse Ministério Público do Rio de Janeiro consegue fazer algo que preste aqui nesse estado e pelo menos possa salvar as pessoas de beber água podre. Eu comprei aí um engradado de água mineral no meio de uma briga, quase um The Walking Dead. Ia ganhar outro olho roxo no meio da briga ali para comprar a água mineral. mas que as pessoas mais humildes, que não têm dinheiro para ficar comprando pé aqui engradado de água mineral, vão fazer o quê? E engraçado que a região mais humilde aqui, que é a Baixada Fluminense, é onde está sendo mais afetada. A água está mais podre. Vai dizer que isso aí é alga? Que seja alga, mas algo que tem que ser feito. Demitiram 54 engenheiros da CEDAI. Qual é o motivo? Qual a explicação? Já ouvi dizer que foi perseguição política. É isso mesmo? Precisamos de um esclarecimento do governo. Para ontem, isso é situação de calamidade pública. Inclusive, o próprio governo federal deveria falar, não como uma intromissão, mas por preocupação com a população, para mostrar, já que a gente não tem um governador que se preocupa com a população, que esse vídeo chega aí no nosso presidente, que possa ser analisado isso. Isso é um caso gravíssimo. Fornecer água podre para um Estado inteiro, isso é gravíssimo. Isso não pode ficar desse jeito. Então fica aqui a minha indignação e a minha revolta e que esse vídeo chegue nas autoridades competentes e queremos uma resposta. Uma resposta decente. Essa resposta de algas não colou e o problema persiste. Aqui fala o Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.